Sei que errei, menti, vacilei, fui o culpado Só magoei, feri, machuquei, quem vivia do meu lado Fui infiel, não fiz meu papel, para ser um homem honrado Quando a gente fere alguém, certamente a gente tem de ser condenado Abandonado hoje eu sigo, eu mereço esse castigo, vou vivendo apaixonado Nunca senti saudade assim de alguém, felicidade aqui comigo não tem Depois que perdi, aprendi a dar valor, agora é tarde Nunca senti saudade assim de alguém, felicidade aqui comigo não tem Só depois que perdi, que aprendi a dar valor, agora é tarde Fui infiel, não fiz meu papel, para ser um homem honrado Quando a gente fere alguém, certamente a gente tem de ser condenado Abandonado hoje eu sigo, eu mereço esse castigo, vou vivendo apaixonado Nunca senti saudade assim de alguém, felicidade aqui comigo não tem Depois que perdi, aprendi a dar valor, agora é tarde Nunca senti saudade assim de alguém, felicidade aqui comigo não tem Só depois que perdi, que aprendi a dar valor, agora é tarde Nunca senti saudade assim de alguém, felicidade aqui comigo não tem Só depois que perdi, que aprendi a dar valor, agora é tarde